Jogar 90 minutos é muito difícil, até porque faz duas semanas que eu treinando só fiz praticamente, essa semana entrei com a bola definitiva, sei que preciso mais uma semaninha, a parte técnica, que é com a bola, preciso melhorar muito, mas posso jogar uns 60 minutos, 70, posso jogar. Olha, é especial, ainda mais contra o Botafogo, um clube grande aqui no Rio de Janeiro, claro que tem um gosto especial, claro que é diferente, é um jogo que duas equipes têm jogadores de muita qualidade técnica, o nosso time é rápido, o time deles também, então com certeza vai ser um jogo muito especial para mim. Olha, os dois treinamentos que eu treinei, treinei praticamente onde eu joguei na Alemanha há três anos, e isso ajuda para mim, claro que também joguei na Rússia, número 10, sendo centralizado, mas eu prefiro o lado de campo, até porque eu tenho mais possibilidade de entrar um contra um, de uma jogada individual, isso ajuda bastante para me encarar uma jogada e também fazer um 2-1 com o Hernandes e estar na cara do gol. Isso é legal, graças a Deus, todos os lugares que eu passei na Alemanha, estreiei fazendo gol, ou na Rússia também, e se Deus quiser nessa estreia aí, estrear com gol seria maravilhoso. Bem, graças a Deus, cara, acho que chegou o momento, já estava jogando na Rússia, joguei três jogos na Europa League até o final do ano, e agora estou bem fisicamente, baixei o peso, sei que preciso melhorar muito ainda, creio que tenho que baixar mais um quilo a mais, mas estou preparado para esse jogo, que Deus me ilumine e consiga ajudar o Flamengo a conseguir os três pontos. Estou, né, graças a Deus, sou um cara muito tranquilo nesse aspecto, fui criado, como falei, muita pressão desde criança, joguei com a 10 da seleção também, e isso já tira o peso também, mas claro que é o peso muito grande de vestir a 10 do Zico. Os jogadores bons, acho que não é difícil de se adaptar, né, o Elias é um grande jogador, o Rafinha está num momento sensacional, o Hernandes também ali ajuda bastante, o próprio Ibson, um jogador de qualidade técnica boa e alta, então a adaptação acho que não terá dificuldade, até porque são jogadores de alto nível. Claro que, como eu falei, eu preciso melhorar muito, né, talvez, como eu falei, mais a parte técnica, onde estou sentindo um pouco a diferença, a jogada rápida, o tempo de bola, tenho que melhorar ainda, mas isso aí só jogando, treinando, que as coisas vão melhorar. A gente conversou ontem, ele perguntou qual a minha situação, eu falei, ah, até hoje estou legal, vamos conversar até amanhã, para ver como é que estou, se eu estou bem para começar o jogo, até porque eu estou sentindo um pouco, né, porque treinei o carnaval todo, isso me deixou um pouco cansado, mas quero ir para o jogo e quero dar meu máximo, não importa se não for bem, mas eu quero me doar o máximo para que eu ajude um pouco o Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo... E aí